solicita que as deputadas e deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se deixa na receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo no segundo semestre de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para o Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo no segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao Executivo. Subsecretaria de Políticas e Direitos das Mulheres. Informações sobre o funcionamento da nova estrutura e da execução das políticas relacionadas à pasta. Mulher e empregabilidade. Informações sobre os programas Trajeto Renda e Trajeto Moda. Resultado da parceria com o TRMG e outras empresas, no âmbito do programa Banco de Empregos, à vez delas. Bem como sobre planejamento para ampliação das políticas voltadas à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho de mulheres. Informações sobre a política de abrigamento no Estado para mulheres em situação de violência. sujeira. Essas ênfases são para a CEDES, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Agora, para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o tema será as informações sobre as ações e suportes da Polícia Civil de Minas Gerais a servidoras nos episódios relacionados à assédio moral, sexual e psicológico dentro da instituição. Também, agora, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais informações sobre os serviços especializados de prevenção à violência doméstica. Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, informações sobre as ações, suporte e enfrentamento do Corpo de Bombeiros a servidoras em episódios relacionados à assédio moral, sexual e psicológico dentro da instituição. Agora, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pede-se informações sobre o projeto de prevenção e enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e a responsabilização de homens autores de violência, executado pela sua subsecretaria de prevenção à criminalidade, SUPEC, com recursos do Fundo Especial do Ministério Público, FUNEMP. Em votação, o requerimento e os deputados e as deputadas e o deputado que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca os membros das reuniões de amanhã, às 9h30 e às 15h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.